Chegou o dia de nós testarmos a vela de Iridium, parça! Ao lado do supermercado Lisboa, 3343-4932, inscrito do canal, tem desconto especial. Salve, salve rapaziada! Michael Aragão aqui, começando outro videozão e rapa, chegou o dia de nós testarmos a vela de Iridium, parça! Como vocês viram nos vídeos anteriores, nós pagamos R$ 55,00 na vela de Iridium, instalamos na motinha e hoje chegou o dia de nós ver se realmente essa vela dá diferença ou não, né rapaziada? Então vou pegar o capacete ali, vou colocar a GoPro e vamos dar aquele acelero para nós ver qual a diferença dessa vela. Rapaziada, já peço que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação para vocês estarem recebendo todos os conteúdos que nós lançarmos aqui, demorou? Peço humildemente também que vocês deixem o like no vídeo para estar fortalecendo o canal, rapaziada! E galera, primeiro link da descrição está na tela, é só encostar nosso Instagram, família! Encosta lá que as fotinhas mais chaves, stories mais da hora, é tudo no Instagram! Então rapaziada, bora pegar o capacete, bora pegar a GoPro, bora testar a motinha! Vem comigo, partiu! Então é isso aí rapaziada, chegamos aqui nas ruas do México, tá ligado? Para nós testar a velinha de Iridium, vamos ver se realmente dá alguma diferença para a moto ou não, tá ligado? Como vocês viram no vídeo passado aí, nós fizemos o top speed da moto com a vela normal, ela deu 120, rapaziada! Aí no outro vídeo, nós colocamos a vela de Iridium, rapaziada! E agora vamos testar para ver se nós conseguimos passar de 120 ou não, tá ligado? Lembrando, rapaziada, que a meta aqui é nós conseguirmos bater o 140, mas com a moto de motor original, tá ligado? Quando eu falo original assim, não alterando a característica do motor, tá ligado? Não aumentando cilindrada, só com pequenos ajustes, rapaziada! Demorou? Tipo, tirando vela, trocando vela, tirando filtro, colocando escape, essas alterações assim! Então vamos testar para ver se realmente dá diferença, rapaziada! Vamos partir! Primeirinha, segundinha, ó! Acelerando tudo, terceira! Acelerando tudo em terceira, rapa! Quarta, acelerando tudo de novo, família! Quinta marcha! 110 já deu, rapaziada! Como vocês acompanharam no vídeo anterior, nesse pedaço aqui, deu trabalho com a moto da 110, quase 120, família! Aparentemente, parece que melhorou, tá ligado, rapa? Eu vou testar aqui certinho, e depois, chegando em casa, a gente troca uma ideia melhor sobre o que eu achei, se deu diferença realmente ou não, tá ligado, família? Então, bora se concentrar aqui, fica aí com o barulho indo de lata! E aí E aí Aqui nós vamos entrar, família Pra nós fazer a rotatória ali embaixo Tá ligado? E voltar Lembrando, rapaziada Esse estilo de pilotagem aqui Não é aconselhado, tá ligado? Eu tô fazendo aqui É a nível de entretenimento apenas Tá ligado? Só pra demonstrar pra vocês Qual a velocidade Que nós vamos conseguir alcançar Com a moto Com o motor original, tá ligado, família? Nossa intenção não é mexer No motor da moto É buscar o 140 com o motorzinho Original, tá ligado, família? Agora, se Se não haver Se não houver a possibilidade Se nós não conseguirmos Aí nós vamos partir Pra um kitzinho 4mm Comandinho Carburador Aí nós vai Colocar pra derreter, rapaziada Segundinha Terceira Quinta marcha, rapaziada 100 por hora Vamos sair daqui Senão esse cara vai atrapalhar nós E agora vamos ver, família O que nós vamos buscar, tá ligado? Quinta marcha Como eu falei pra vocês 120 120 família É, rapaziada Falar pra vocês Bom Chegar lá em casa Lá nós troca uma ideia Que eu falo pra vocês A minha impressão Tá ligado, família? Demorou, rapaziada? Então eu vou dar uma seguradinha Aqui E lá em casa Nós troco uma ideia Certinho Falando o que eu achei Da vela, tá ligado? Qual a diferença Parece que não tá gravando Parece que não tá gravando Parça Ah não, tá gravando sim, rapaziada Então, mano Ela realmente dá uma diferença Tá ligado, rapaz? Só que como vocês viram aí Bom Chegando lá em casa A gente troca uma ideia Que é melhor, né? Não adianta eu ficar aqui falando Rapaziada Voltando com vocês aqui Então, mano Depois do acelero Como vocês viram aí A moto bateu 120 120 alguma coisa também, rapaziada Não passou disso Tá ligado? E qual que foram As minhas conclusões, rapaziada? Qual foram as minhas impressões Dessa vela de irídio? Parça Assim Falar pra vocês Velocidade final, família Ela não muda nada Tá ligado? A vela em si Ela não muda nada Eu reparei Que a vela de irídio Ela deixa o barulho da moto Um barulho mais agudo Tá ligado? Ela deixa a moto mais fácil de pegar Você bate A moto pega já E assim Na aceleração também, rapaziada Parece que ela já Sobe o giro mais rápido Tá ligado, família? E Outro detalhe, rapaziada Pra chegar até o 120 Eu reparei que ela buscou mais rápido Tá ligado? Ela alcança as velocidades mais rápido Acho que a explosão da vela A faísca, né? Esses negócios assim Deve influenciar, rapaziada Ela não aumentou a velocidade final Da moto Só que eu reparei Que ela manteve a moto Em mais tempo Na mesma velocidade Tá ligado? Tipo No vídeo anterior Que nós fizemos o top speed A moto demorou Pra bater o 120 E logo que bateu também Já diminuiu Tá ligado, família? Aqui não Aqui a moto Alcançou o 120 Mais rápido Com a vela de irídio E manteve o 120 Por mais tempo, rapaziada Então, mano Aguarde os próximos Capítulos aí Que tem muita coisa Pra sair Nós vamos buscar o 140 Que essa motinha De motor original, parça Eu só vou mexer No motor dessa moto Em último caso, rapaziada Mas tem várias alterações Que eu preciso fazer Eu preciso testar Vocês estão apoiando Bastante os conteúdos Então vamos testar Várias outras opções Que a gente possa melhorar Na moto Rapaziada Já passei numa motopeça ali Já comprei Um peãozinho 16 Aqui, rapaziada Não sei se vai dar Pra vocês verem Mas é o 16 Então Próximo capítulo Aguarde Que tá vindo Peão 16 E vamos buscar Esse 140 De motor original Parça Como eu falei no vídeo Eu não quero alterar O motor ainda Tá ligado Depois que nós fizemos Todos os testes Rapaziada Se não haver jeito Se não tiver como Tá ligado Nós buscarmos O 140 De motor original Minha vontade Minha vontade É mais pra frente É jogar um kitzinho 4 milímetros Da autogiro Tá ligado Que eu vi que são Uns caras fodas Colocar um kitzinho De cilindro De pistão 4 milímetros Jogar um comandão E meter um carburador Tá ligado Rapaziada Aí com certeza Vai dar até mais De 140 Mas de primeira Vamos ver o que Que nós conseguimos Fazer Rapaziada Pra nós buscarmos O 140 Com motor original Demorou? Então é isso aí Rapaziada Esse foi o videozão De hoje Deixa eu mandar o salve Pra rapaziada Senão a rapaziada Fica braba Com o papai Rapaziada Partindo pro salve Então o primeiro salve Evaldo Pires De Cuiabá Parça Aquele salve Tamo junto Lucas Félix De Alagoas Parça Só salvin Tamo junto Eduardo Lopes De Arapuã Paraná Parça Tamo junto Só salvin É nóis Ivens Murilo Parça Aquele salve Tamo junto Sem palavra Só agradece Maicon Do Rio de Janeiro Parça Tamo junto Só salvin Você tem um nome bonito Tem parça É nóis Thierry Fernandes Parça Só salvin Tamo junto Muito obrigado E logo sai o videozão Que você pediu Tamo junto Iago Santos De Tucano Na Bahia Parça Aquele salve Tamo junto Maicon Araújo Parça Tamo junto E mais um Com o mesmo nome Parça Cê tá doido Salvão pra você Tamo junto Rodrigo Rocha Aquele salvão Tamo junto Sem palavras Então rapaziada Esse foi o videozão De hoje Espero de coração Que vocês tenham gostado Tentamos buscar o 140 Com a velinha de iridio Testamos a velinha de iridio Mas não foi possível Aguarde os próximos capítulos Vamos colocar o peãozinho 16 E vamos voltar a testar Demorou? Tamo junto Muito obrigado Todo mundo Salve pra geral Que tá encostando no canal Agora E amanhã tem mais um video Tamo junto Até o próximo video Fica com Deus Todo mundo Falou e fui E amanhã tem mais um vídeo 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 E amanhã tem mais um vídeo